Bom dia amigos do canal Carlos G, o canal do bolão das moedas, da loteria né gente, bolão aí que graças a Deus nós estamos indo aí né Gente, mais 98 jogos da mega da virada tá, 98 jogos, correto? Vou passar bem devagarzinho aí Pra que vocês possam ver Aí ó, boa sorte pra todo mundo, muitas bênçãos Feliz ano novo, com saúde, paz em primeiro lugar, depois o dinheiro né gente, a prosperidade Esse é o meu desejo de todo o meu coração pra todos vocês, pra todos os meus inscritos aí Pra todos aqueles que realmente estão precisando gente Tá aí os jogos aí tá gente, 90 mais 98 jogos tá Daqui a pouco vou ter mais 98 jogos, até completar 500 jogos tá gente Boa sorte aí tá E hoje à noite, na virada, nós vamos saber, obrigado Falou, Carlos G, o rei do bolão